Olá, minhas amigas e meus amigos, hoje é domingo 31 de março de 2019. Está no ar, na rede, mais um almanac cultural, com as fases da lua, datas e fatos, horóscopo, curiosidades, santos do dia, humor, frases, conselho útil e a análise sempre lúcida de Crisálida Viegas. Vejam. Lua minguante. Uma fase péssima para qualquer tipo de comemoração, ou mesmo rememoração. Comemorar fatos horríveis traz um azar por pelo menos quatro anos, e se não tiver cuidado, por pelo menos oito anos de tristezas. Mas vamos continuar falando das fases da lua. Se você é careca, não precisa se preocupar com cortar ou não cortar o cabelo nesta fase. Mas se você é daqueles cabeludinhos, não corte o cabelo nessa fase, porque essa fase minguante enfraquece os cabelos. E se você também é cabeludinha, cuide melhor do seu cabelo. A fase minguante torna as pontas quebradiças, o cabelo não cresce, o cabelo fica sem viço. Os cabeludinhos e as cabeludinhas devem deixar para cortar o cabelo e cuidar do cabelo na fase crescente ou cheia da lua. Na liturgia católica, hoje é dia de São Benedito. Já na liturgia econômica, hoje é o dia da saúde e da nutrição. E por isso é sempre bom lembrar que o feijão está a dez reais o quilo. Mas falemos do santo que aparece em muitos filmes, peças e telenovelas com a expressão, valem-me São Benedito. Quem foi São Benedito? Nós estamos à frente de mais um santo italiano. Meu Deus, como os italianos são santos. São Benedito viveu e morreu no século 16, entre 1530 e 1590. Ele era descendente de escravos, mouros ou etíopes. De toda forma, sua pele era escura, por isso que ele era chamado de negro. Era o santo negro e por isso que ele era o padroeiro de muitas entidades e instituições católicas, ordens religiosas dos negros. Os negros descendentes de escravos escolheram São Benedito como padroeiro deles. Por exemplo, desde 1726, em Guaratinguetá, há uma cavalgada em louvor a São Benedito, tradicionalmente no domingo de Páscoa. Em 24 de maio de 1807, Benedito foi canonizado pelo Papa Pio VII, passando então a ser São Benedito. Na liturgia afro-brasileira, ele está associado, sincretizado com o orixá Ossanha. Ossanha é a energia anímica das folhas. Para a liturgia cristã, em geral, hoje é dia da Santa Ceia, a ceia de Jesus com os apóstolos, relembrando o corpo e o sangue de Jesus. Durante a ditadura militar, por causa da censura, muitos de nós, atores, quando estávamos em cena e tínhamos que fazer a passagem por um texto que foi cortado, que foi censurado, a gente não podia dizer o texto, a gente parava e colocava a mão na boca, assim. E ficava um tempo dessa forma. A plateia percebia que ali nós fomos censurados. Ou então, ficávamos fazendo mímica. E a plateia também sabia, era um código. Ou então, falávamos em gromelô. Se eu tivesse que dizer, dormir ou sonhar, talvez, quais serão os sonhos que eu diria. Enquanto levantava a mão na saudação fascista. A plateia aplaudia, o teatro explodia em cumplicidade com aplausos. Era assim que a gente resistia à censura no tempo da ditadura. Meus amigos e minhas amigas, neste momento, o almanac traz para vocês o famoso astrólogo e cuscuzeiro internacional Olaf von Ock, que hoje vai falar sobre o signo da semana, Aries. Não é o cigarro, enquanto em algum cigarro faz mal. O cigarro é até benéfico. A massa do cigarro limpa o ambiente. É a asma. A asma vem primeiro que o cigarro, por isso que põe a culpa no cigarro. O cigarro não tem nada a ver com a asma, a refizema, nem nada. Essas doenças sempre existiram para a humanidade e agora bota a culpa no cigarro. Bom, meus alunos, eu gostaria de poder me expressar com vocês, como sempre fiz, em linguagem livre. Mas o Yutoba ameaçou me demitir se eu usasse de palavrões. Então, vamos ficar combinado. Cada vez que eu fizer assim... É porque aí, nesse lugar, tem um palavrão que foi censurado. Certo? Então, vamos nós ao horóscopo. Aries, meus queridos arianos, vocês que são arianos, saibam que desde criancinha eu tive a minha infância. Eu tive infância. Não debochem, não fiquem rindo. Eu também já tive infância, também já fui criança. E desde criancinha, eu sempre tive profunda admiração pelos arianos. Inclusive, na minha juventude, houve um momento que eu achei que os arianos iam dominar o mundo. Mas, infelizmente, não deu certo. Não deu certo. Entendeu? Bom, arianos, nos negócios, vocês evitem tirar conclusões aprecipitadas, apressadas. Quando vocês virem um negócio, olhou, viu o negócio? Viu aquele negócio? Primeiro examinem bem o que é aquilo para não caírem em práticas antinaturais. Para não caírem em práticas... Entenderam? Já no amor, não tenham medo. Se atraquem, agarrem firme o primeiro negocinho que vocês encontrarem. Nem precisa reconhecer se é... Na vida social, saiba que alguém de farda está de olho em você. Na saúde... Você que está com a saúde... Peça ao seu neurologista para lhe dar uma tarja preta e você dormir por quatro anos. E se no final de quatro anos você acordar e ainda estiver essa... Peça mais outra tarja preta e durma por mais quatro anos. Até você poder acordar sucessivamente. De quatro em quatro anos. Proteja sobretudo a sua saúde mental. De quatro em quatro anos. De quatro em quatro anos. De quatro em quatro anos. Em primeiro de abril de 1869 falecia o codificador do espiritismo, Allan Kardec. Ele era francês e começou a se interessar pelo espiritismo... Quando resolveu observar o tal fenômeno das mesas dançantes ou das mesas falantes. Minhas amigas e meus amigos... Eu não vou falar sobre o golpe militar pró-capitalismo de 31 de março de 1964... Porque o Iotoba não permite pornografia... Ou qualquer coisa que lembre indecência ou atente contra a dignidade humana. Em primeiro de abril de 1808, por carta régea, era revogado o alvará que proibia indústrias no Brasil. Como o mundo dá voltas, estamos à beira de ver revogada, a pedido dos Estados Unidos, esta carta régea que naturalmente, na época, foi obra dos comunistas. Em primeiro de abril de 1977, o coronel capitalista Erasmo Diaz, secretário da Segurança Capitalista de São Paulo, proíbe manifestações públicas no Estado. Erasmo já morreu faz tempo e as manifestações continuam. O que confirma que toda autoridade é efêmera. Em 2 de abril de 1983, falecia a cantora popular Clara Nunes. Até hoje, suas canções são cantadas como se viva fosse. Você sabia que se você ficar gritando durante oito anos e meio, você terá gerado energia suficiente pra aquecer uma xícara de café? Uma pergunta, esta informação foi útil para você? Por outro lado, se você ficar gritando durante oito anos e meio com um fascista, você terá gritado à toa, porque depois de oito anos e meio, ele continuará estúpido. Relembrando o barão de Itararém, eu posso dizer que o Olavo de Carvalho está certo sobre a terra plana. Porque o globo realmente é redondo, mas o mundo está cada dia mais chato. A frase da semana é esta. Ditadura não se comemora. Ditadura se repudia. O elefante é um animal que não sabe pular. Preste atenção nisto. O elefante é um animal que não sabe pular. Portanto, se você estiver andando numa rua e encontrar o elefante pela frente, sai da frente, não se abaixe nem deite na calçada. O elefante não sabe pular. Esta informação foi útil para você? E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós montados no meu carrinho de rolimã, descendo a ladeira, sabendo que a gente vai se estabacar mais ainda. Mas ainda assim, continuamos. Crisálida Viegas, você que sempre foi uma otimista, o que é que nos espera no fim desta ladeira? Que merda de futuro.